Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de cistoaracnoide da fossa craniana média. Nós temos essa tomografia sem contraste. Observe aí a formação cística que ela se inicia aqui na fossa craniana média. Veja que ela faz um certo remodelamento ósseo. Veja que a fossa média do crânio está aumentada de volume em relação ao outro lado. E veja que está relativamente simétrico essa tomografia. Há um aumento de volume em decorrência da presença do cistoaracnoide, que é esse cisto com densidade semelhante a líquor e que comprime o parênquima do lobo temporal. E veja que ele se insinua aqui na fissura. Vai subindo e forma um cisto enorme até a região frontal. Então, essa é uma característica do cistoaracnoide. Veja que na reconstrução MPR no plano coronal, veja que ele forma essa volumosa lesão cística. Neste caso, há um efeito expansivo, veja que há desvio das estruturas da linha média para o outro lado e leve compressão do ventrículo lateral. Aqui a reconstrução MPR no plano sagital, veja que ele sai da fossa média e vai cranialmente para a fossa anterior aqui, inclusive. Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.